Bom dia, a gente teve esses dois dias de folga, deu para aproveitar um pouco com a família, sempre bom estar revendo as famílias, aqueles que ficam um pouco mais longe. Esses que vão chegar os jogadores serão bem-vindos aqui, espero que possa fazer um grande palco e possa nos ajudar. Diego, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua função agora, mais à frente, inclusive você fez um belo gol contra a equipe do Uberaba no último jogo de treino, na vitória por 3 a 0. Na verdade, contra o São Carlos, vitória por 3 a 0. Você já tinha participado também no primeiro jogo contra a equipe do Uberaba, vitória por 1 a 0. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa função agora que você já atuava, mas agora definitivamente vai ficar nessa situação. Olha, conversei com o Macir, quando eu cheguei ele falou que ia me usar ali como aberto, quando a gente estivesse com a bola era para mim entrar como meia. Me sinto bem jogando ali, espero poder ajudar muito o Botafogo, espero fazer mais gols. Pituca, em relação ao que foi falado aqui da sua nova posição dentro de campo, eu queria que você falasse como está sendo a adaptação dos outros jogadores em relação ao estilo de jogo do Macir, que é um pouco diferente do treinador antecessor, que é o Márcio Fernandes. Olha, é um pouco diferente, né? O Macir é um pouquinho mais intenso, né? Gosta que a gente fica com a bola, gosta que a gente ataca bastante. Mudou um pouco, mas aos poucos a gente vai pegando o método deles de trabalho. O técnico Márcio Júnior, na última entrevista, após o jogo contra o São Carlos, ele destacou aí a contratação do meio campista Bernardo. Eu queria que você falasse um pouquinho também desse atleta, que você conhece dele, se será bom para você fazer a função no meio campo ali com ele, cabe os dois na mesma situação? Eu reconheço só de assistir ele jogando, né? É um grande jogador, vai nos ajudar bastante nesse paulista aí. Espero que dê uma boa dupla, né? Vai ser uma dor de cabeça para o Macir também, que tem o Vitinho, né? Acho que é uma dor de cabeça boa. Você citou aí o Vitinho, o Diego. E cabe aí, Diego Pituca, Vitinho e Bernardo no time? Olha, acho que isso aí fica a cabo do Macir, né? Acho que é jogador de qualidade, né? Acho que sim. Vamos ver, né, o que o Macir tem em mente. Mas espero que a gente possa estar jogando junto. E aí